Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Vamos com a entrevista com o doutor Tiago Guerra Analisando como estão os jogadores no departamento médico Pessoal, quem não foi inscrito aqui no canal se inscreva e não deixe de acionar o sininho para você receber novos vídeos Vamos ao áudio Fazendo um resumo dos atletas que estão conosco no DM hoje Pipico está totalmente assintomático, sem queixa nenhuma na região da lesão A programação nossa é iniciar a transição para a preparação física a partir de amanhã, quinta-feira Visto que o atleta está totalmente assintomático O atleta Célio, essa semana, também entra na fase final de tratamento aqui no DM Praticamente sem dor nenhuma no local da lesão A programação nos testes com a fisioterapia evoluiu muito bem Praticando todas as atividades propostas pelo nosso departamento E a programação está sendo entregue para a preparação física no fim da semana ou no começo da semana que vem Chiquinho e William Alves ainda tem um quadro ainda mais importante de dor Continuam conosco no DM com previsão de serem entregues para a preparação física durante o decorrer da semana que vem Assim como o Júnior, que teve uma lesão um pouco maior E encontra-se no departamento médico exclusivamente Com progressão dos trabalhos na fisioterapia O atleta tem evoluído muito bem A dor vem melhorando a cada dia Porém, ele tem programação de permanecer conosco até a semana que vem ainda E o Jeremias foi um trauma nesse último jogo Em região de tornozelo Vem evoluindo bem Provavelmente vai ser liberado para treinar com o resto do grupo No dia de hoje ou no dia de amanhã